Ó, cê vai querer tomar? Cê vai querer tomar um golinho? Um golinho, um golinho. Ô, vô, cê vai querer tomar um golinho agora? Só molhar a boca. Cê vai querer tomar? Toma um golinho, toma só um golinho. Toma um golinho, toma um pouco, hein? Boa? Muito boa. Já gravou? Ô, vô, é sete horas da manhã. Não. Não pode, né? Não pode, eu só molhei a boca. Nossa! Nossa, amor do céu! Meu Deus do céu, gente, é pra quem gosta, não gosta de pinga, não. Nossa! Muito gostosa, gente, que delícia! Rapaz, o bicho é mais ou menos um pouquinho ardido, viu? Você pegar pinga mesmo, cachaça, negócio aí, rapaz, é que lá queima por dentro. Isso daqui não quer ir matando, não. Meus amigos, quer concorrer num milhão de reais? É isso mesmo! Um milhão de reais toda sexta-feira! Clica no link do nosso perfil e participe!